Quintinho 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 designer Referência em qualidade Olha, pode mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de a gata do frente Puta, puta que pariu Puta que pariu Ela tá na ponta da cookie Saga na ponta do fuzil Ela tá na ponta da minha cookie Saga na ponta do fuzil Ela tá na ponta da cookie Saga na ponta do fuzil Ela tá na ponta da minha cookie Saga na ponta do fuzil Puta, puta que pariu Puta que pariu Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quadro com a mão no chão 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 Guilherme Reis Guilherme Reis Guilherme Reis Guilherme Reis Guilherme Reis Guilherme Renzo Bagunçando a porra Bagunçando a porra